Pessoal, bom dia, bom dia! O Element X vem visitar a gente aqui, dona Angélia. Olha o Element X. Pessoal, bom dia, bom dia! Olha, estamos na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Olha, o marzão hoje está bonito, a água está bonita também. Macaé, estado do Rio de Janeiro. Não sei o nome dessa praia, só sei que é uma praia. Litoral muito, muito bonito. Muito bonito, pessoal. Bacana mesmo, olha. Olha que bacana, o marzão. Aí, olha. Macaé, Rio de Janeiro. Olha que lindo a orla. Rio de Janeiro. Olha, mas é bonito aqui, hein? Lindo, lindo. Olha o Element X. Bom dia, o Element X. Olha o Element X. Olha o Element X. Ó, mas está gostoso, ó. Parou a chuva e está meio abaçadinho, não está? Não, não está. Bom dia, dona Angélica. Isso é pernilongo? É, é. Aqui, seu velho. Olha o tudo de pernilongo. Aonde, dona Angélia? Aqui, seu velho. Aqui, seu velho. Aqui, olha. Aqui, seu velho. A minha mão. Ah, tá. É, sim. Será que é pernilongo? Jesus. Acho que não. Bom dia, bom dia. Já estamos em Mataé? Eu acho que é Mataé. Passamos por... Como é que chama aquele ônibus? Cabo Frio. Cabo Frio. Bom dia, o Element X. Ó, que privilégio que ele tem, né? É. A praia é só para ele, só. Só passeando. Procurando uma cachorrinha para ele. Ó. Aqui, a coisa tá bonita desse marzão, ó. Oi, tá. Aqui tá bonita, ó. Tá bonito mesmo, ó. Olha. Ó, que bacana. E as praias do rio são bonitas, cara. Olha, o marzão é maravilhoso aqui, ó. Olha. É. É, aí, é. Aquilo ali é pernilongo, você vai ver. É, aquilo ali é pernilongo. Que não é, não. E o estado de São Paulo chama-se pernilongo. Muriçoca. Lá em Recife é Muriçoca. E assim vai. É igual, é mandioca. No estado de São Paulo é mandioca. Macaxeira. Tem uns... Ah, os cariocas chamam de aqui. Aipi? Não. E o nordestino chama-se macaxeira. Macaxeira. Cada estado tem uma coisa, não é, gente? Olha só. E o marzão está bonito, sim. Domingão. Domingão maravilhoso. Dia das mamães. Dia das mamães. Já desejei, já dei o Feliz Dia das Mães. Lá na pousada onde a gente estava. Saímos de lá. É o hotel, não é? É o hotel. É o hotel. Saímos de lá e já... Primeira praia que encontramos, já estamos por aqui, né? E mais uma vez... Chegou! Feliz Dia das Mães. Mais uma vez aí. Uma loira praiana, a ciação praiana. Agora saímos de Cabo Frio. Acredito que estamos agora em... Macaé. Macaé. Vitoral ainda do Rio de Janeiro. Eu acho que é Macaé, porque atravessou a ponte ali, né? É, atravessamos a ponte, né? A ponte de Cabo Frio. E já estamos aqui, ó. Tem que fazer caça. Eu acho que é Macaé. Descenamos o nosso pratão ali. É. Olha lá, pessoal. O carro tá lá, estacionado, ó. É um lugar tranquilo aqui, viu? Caramba. Ó. Bacana mesmo. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Olha que caé. Bonito, gente. Bonita, bonita. Muito bonito. Vai tomar banho? Não. Mas aqui não tá tão banho, não. Olha o tempão de chuva, ó. Olha o tempão como é que tá, pessoal, ó. Não tá de chuva, seu Edson. Vou tirar minha notícia pro meu irmão. Vou dar um mergulho. Ah, vai. Olha. Vou dar um mergulho. Ó. Vou dar um mergulho. Isso. Ô, não vai lá, não vai pra lá não, que é perigoso, hein. Vamos olhar meus pecinhos. Perigoso. É bem agitado, viu, gente? É bem agitado do mar, do mar, do estado do Rio de Janeiro. É por isso que o tropista ama, né? Realmente é pra ir pra pista ou pra quem sabe nadar, né? Que não é o meu caso. É só molho da ferida. Aí ela vem, eu tô me sentindo. Já tá bom demais. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Apesar do tempo estar dublado, realmente, né? Estar em chuva. Mas não está tão frio. Eu pensei que estava lá no hotel, acho que estava bem mais frio. Eu acho que eu estava até de teia. Acho que amanhã a segunda onda vai melhorar. Se Deus quiser. Gente, é isso daí. A primeira praia chegando em Macaé, na cidade do Rio de Janeiro. Já passamos por Búzio, já passamos por... Por Maricá. Cabo Frio. Cabo Frio. Primeiro Maricá, Búzio. Agora chegando em Macaé. Passamos pelo também por Cabo Frio, tá bom? E se Deus quiser, vamos seguir em diante, né? Com Deus na nossa frente. Sempre guardando, nos protegendo. Nos livrando de todo o mal, é claro. Sem Deus, não somos nada. Dependemos dEle sempre. Mas está nos protegendo. Confirmou. Confirmou. Você viu? Já estamos protegendo. Você viu a onda? Olha, lá vem outra. Lá vem outra. Ela vem cumprimentar. Ela vem cumprimentar. Olha. Olha, dando as boas. No Macaé. Gente, é isso daí. Que Deus abençoe também todos vocês. Que sempre estejam aí. Lá acompanhando o casal praiano. Lá no Loura Praiana. Humo, se Deus quiser, ao Espírito Santo. Bom dia, Marcos. Humo, Espírito Santo. Se Deus quiser. O Capixaba. E se Deus quiser, chegar até na Bahia. Salvador. Se Deus quiser. Caminhando um pouquinho. Já está na hora do ramo. Mas já tomamos um belo café da manhã. É 11h15 ainda. Eu, gente, eu pedi pro seu Helio pra gente comprar, como hoje é domingão, comprar um frango. E dia das mães também. Eu queria... Você quer comer frango assado. Um franguinho, depois põe na cadeirinha assim ainda, ó. Os verdadeiros farofeiros. Dando Angélica e seu Helio com muito orgulho. E o sol está querendo aparecer. Olha, pessoal. Olha. Olha o manezinho que aparecer. Que legal. Aí, pessoal. Rio de Janeiro é bom, hein? Cabo Frio. Macaé. Ó. As praias. Como são compridas, cara. Olha só. Olha o marzão. Caramba. Aqui é. Ah, hoje está mesmo. Que marzão bonito, né, rapaz? Olha. Olha. Ó. Legal, né? O tempo realmente está nublado. Não, mas está. Está calor, não está? Não, mas está super agradável, gente. Caraca. Está legal, pô. Está maravilhoso. Não está chovendo. É. Não está chovendo. Está ótimo. O sol está querendo aparecer sim. Se Deus quiser. Macaé. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Macaé. Casal praiana. Glória praiana. Beijo. Beijo. Boa noite.